O prazer é por gosto, por amor ao volante e também já vem de família. Gosto, não é a tua que é 16 anos. A primeira parte positiva não tem ninguém para nos perturbar. A gente fala nosso serviço sossegado não tem ninguém para ficar dando ordem toda hora. E depois a gente passeia, veja coisas novas e aprende outra língua também. É forçado a aprender. Sempre tive um sonho de ser caminhonista. Fui feirando 33 anos. Mas tinha sempre um sonho de vir para os caminhões com 47 anos. Pronto, continuou a gostar porque quem não gostar desta vida também não adianta aqui andar. Gosto de ser motorista. O meu pai era motorista e olha, eu também gostava de ser. E fiquei. Sim, gosto. É divertido andar nos países diferentes. Ver hábitos diferentes. É bom. Ora bem, o que é que é especial? O especial é que os colegas, as viagens, os clientes, praticamente tudo, pronto. Gosto de andar, ver sempre o novo sítio, cada dia, outro lado, outro país. Gosto. Outra coisa não sei fazer. É o ponto de ser, mesmo. É mesmo o ponto de ser. Se calhar a paixão que tenho por caminhões. Gosto de ser motorista. A parte que mais se gosta é, pronto, é poder às vezes conduzir uma pessoa que está mais fora de um ambiente fechado. E por isso é que eu também escolhi a profissão que escolhi.